A Parque Estejo está cada vez mais próxima dos munícipes. Durante dois dias, promovemos uma ação de apoio à emissão de dísticos para os residentes da Medrosa, na Junta de Freguesia de Oeiras. Ajudámos mais de 20 pessoas a pedirem os seus dísticos e a esclarecerem dúvidas sobre o estacionamento em Oeiras. Juntos, movemos Oeiras. Legenda Adriana Zanotto